A grooveria faz parte de toda uma corrente musical que valoriza o pulso, o encaixe entre os instrumentos. O groove é uma palavra inglesa que quer dizer suco de uma engrenagem. E os americanos costumavam dizer, costumam dizer, na verdade, ainda dizem, que quando a música tá bem encaixada, tá bem dentro do groove, bem dentro do suco, ela é uma música groovada. E o groove, eu posso escrever o groove com uma coisa mais ou menos assim. A bateria seria os tijolos de uma parede, mas o tijolo não para em pé sem outras coisas. Então, no contrabaixo e no cimento, Edson Menezes. Na percussão e na areia, JR. Mas o cimento para dar cola precisa de água, né? Nosso DJ percussonista na água, DJ Tubarão. Na massa grossa, na guitarra, Álvaro Alves. Vamos botar uma massa corrida. Fechar a parede bem lisinha. Nos teclados, Agenote Lorenzi na massa corrida. A parede tá prontinha pra receber as cores. Como é uma casa muito musical, muito moderna, a gente vai colocar três cores, três tintas diferentes. Nas cores, no saxofone, Cleiton Souza. No trompete, Bruno Belasco. No trombone, Joab Reis. No trombone, Joab Reis. Fazendo parte da escola com o pandeiro junto ao tamborim. Não vem com essa malandragem de querer tirar o pé daqui. Fá todo mundo esperando nosso samba pra se sacudir. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Zambei demais e de manhã eu me encontrei. Deitado na sombra do coqueiro, como quem espera a vida passar. Minha negra do meu lado, dizia amor o mar tá gelado. E o sol tá bom pra queimar. Zambar. Bem, 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 bem. Eu quero, quero. Zambar. Vim, só te ver. Mas não fui muito legal, mano. Quis ter você. Uma coisa bem natural. No, no, no que não revançou. No, no, no que não revançou. Não fui muito legal, não fui muito legal, não fui muito legal. Não fui muito legal, não fui muito legal. Não fui muito legal, não fui muito legal, não fui muito legal.